Obrigado Deus, porque a solução veio na hora certa. Nós não podíamos, mas o Senhor fez. E agora, Senhor, eu agradeço por tudo que Tu tens feito em minha vida e na vida de cada ouvinte. Segura em nossas mãos, nos protege, nos guarda, livra-nos do mal. Segura em nossas mãos, que o nosso dia seja de vitória, que o nosso dia seja abençoadíssimo, Senhor. E que todo o Teu povo que ora comigo possa ser surpreendido hoje ao que eu te peço em nome de Jesus. Amém.